Olá, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas de internet que atuam no Brasil devem se submeter à legislação nacional. No caso, professores foram investigados por suposto assédio sexual contra alunas em contas de redes sociais. Na primeira instância, o Facebook foi obrigado a fornecer material armazenado nos servidores para o andamento das investigações. No STJ, o relator ministro João Otávio de Noronha afirmou que a estratégia empresarial de armazenamento em nuvem não pode interferir na obrigação de entregar dados às autoridades judiciais brasileiras diante da prática de crime em território nacional. E a sexta turma invalidou provas e determinou trancamento de ação penal contra réu, que foi alvo de busca pessoal e veicular apenas com base em antecedente por tráfico de drogas. Para os ministros, esse fato isolado não é suficiente para autorizar a ação policial. O ministro relator, Rogério Esquete Cruz, observou que o fato de o suspeito estar empurrando um carro com problemas mecânicos não poderia ser considerado indício de que houvesse entorpecentes no interior do veículo. Já a segunda sessão definiu que advogado devedor de pensão alimentícia não tem direito à prisão em sala de estado maior. Por unanimidade, o colegiado concluiu que a prerrogativa da sala de estado maior não pode incidir na prisão civil do advogado que for devedor de alimentos, mas deve ser garantido a ele um local apropriado devidamente separado dos presos comuns, conforme previsão do Código de Processo Civil. A decisão pacificou as posições divergentes entre as turmas de direito privado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto